Médio Ata da Criminalização da Bolsonia Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas A décima de toda a parada da Universidade A décima de toda a parada da Universidade A décima de toda a parada da Universidade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto